Prepare uma maleta com a minha camisola mais bonita e um hobby. Vou passar a noite no hospital ao lado do meu marido com uma esposa dedicada que sou. Esposa dedicada. Cristina, a última coisa que você pretende ser é uma esposa dedicada. Aproveitando-se da vulnerabilidade de Rafael, Cristina decide ir além. Ela coloca as mangas de fora e expulsa Felipe de casa, mostrando que não há limites para a sua sede de poder. O que faz aqui, Felipe? Como que eu faço aqui? Essa casa é minha. Não é mais. Enquanto seu pai estiver doente e incapacitado, quem manda aqui sou eu. Está expulso desta casa, Felipe. Faça as suas malas e vá embora daqui. Você se excedeu levando a Serena até o hospital. E é melhor que não fique aqui durante a recuperação do seu pai. Você poderá causar mal a ele se deixando levar por essas ideias malucas. Cristina acusa Felipe de estar atrapalhando a recuperação de Rafael e insiste veementemente que ele saia da casa. Felipe tenta rebater, mas percebe que não há muito o que fazer. Essa casa é minha também? Felipe, se você não tivesse levado a Serena até o quarto do seu pai, eu poderia reconsiderar. É ela quem meu pai ama. Mas é comigo que ele está casado. Fora! E aí E aí E aí Amém.